E aí, galera, tudo bom? Professor Renato Baggio, mais uma vez com vocês, para dar seguimento na nossa aula de verbos modais, que é um assunto extremamente importante, da nossa unidade The Power to Change the World. Ok, maravilha, o que acontece então? Vamos retomar algumas coisas importantes antes da gente entrar aqui nos nossos slides propriamente ditos. Dá uma olhadinha aqui, ó. Quando começamos essa nossa conversa sobre verbos modais, que é um assunto extremamente importante, ficou claro o seguinte, que os verbos modais só existem nas formas em que eles se apresentam. O que eu estou querendo dizer com isso? Nós vimos lá, por exemplo, o verbo can, que como ele é um auxiliar, o máximo de transformação que eu posso passar para ele é jogar ele na negativa. A mesma coisa aconteceria com o couldn't, não é verdade? O máximo de transformação que eu posso fazer. Mas, por exemplo, para a nossa sorte, o can, que é a forma do presente, já tem uma forma pronta do passado. Pois é, os verbos modais só existem assim, prontos para nós. Mas e se eu quiser usar o verbo can no futuro? Aí você vai falar assim para mim, ah, mas tranquilo, o futuro a gente usa will. É só eu dizer assim, ó, I will can. E pronto. Está aqui, ó, peguei o futuro, o will que indica futuro, coloquei o verbo do lado, pronto, está tranquilo. Isto não pode. Nossa, deixa o risco antes que você se acostume com isso. Por quê? Porque eu te falei lá na nossa aula anterior que o will também é verbo modal. Ele só não apareceu na nossa aula porque é normal que a gente jogue ele lá para o assunto de futuro, já que ele sempre indica o futuro, quando ele é um verbo auxiliar. Tá legal? Então o que acontece? Não posso juntar o will com o can porque eu não posso usar duas vezes a mesma coisa no inglês. Não posso falar will can. Tá, então o que eu faço? Consigo transformar o can? Não, não consegue. Os verbos modais só existem nas formas em que eles se apresentam. Então fica assim, queridos. Você só pode usar ele no presente ou na forma do passado. Quando você quiser dar uma ideia de futuro, você vai ter que dar um jeito de transmitir essa ideia com outro verbo, porque os verbos modais, anota isso, só existem nas formas em que eles já se apresentam para nós. Eu não posso transformá-los. Dá uma olhadinha aqui, querido, olha só. Aqui tem uma leve introdução de novo das características dos verbos modais que nós já vimos. Não precisamos discutir isso, tá? Mas dá uma olhada aqui, ó. Como eu vou usar os verbos modais, como eu vou usar os verbos modais num tempo verbal diferente do que eles já existem? Eles já existem no presente e no passado. Veja, vamos supor que eu diga para você que você sabe que para cada veículo que você dirige existe uma carteira de habilitação diferenciada no Brasil, certo? Então eu digo para você assim, olha, eu posso dirigir um caminhão. O que eu quero dizer com isso? I can drive a truck. Tem duas interpretações aqui. Eu posso, eu tenho um documento que me habilita, certo? Ou eu posso dizer assim, a tradução dessa frase pode ser eu sei dirigir um caminhão. Eu tenho essa habilidade porque não é muito fácil você manobrar uma carreta, por exemplo, tá bom? É só um exemplo, eu não dirijo caminhão, mas acho o máximo. Agora vamos lá. I can drive a truck. Vamos pegar, vamos supor que a tradução seja eu posso dirigir um caminhão. Se eu quisesse fazer o passado dessa frase, fica tranquilo. Porque eu te mostrei aqui, ó, que o verbo can tem uma forma do passado dele pronto, que é o could. Então bastava eu dizer, I could drive a truck. Eu podia dirigir um caminhão. Por que eu podia e não posso mais? Porque meu documento expirou, passou a validade, não renovei, não posso mais, joguei minha frase para o passado. I could drive a truck. Mas isso eu quero dizer outra coisa. Eu quero dizer que eu estou fazendo aulas na instituição responsável pela emissão das carteiras nacionais de habilitação. Eu estou fazendo aulas e eu poderei dirigir um caminhão. Você já sabe que não dá para fazer isso aqui. Bom, quando isso acontece, deixa eu te dar esse bizu. Olha que dica massa, tá? Quando você quer usar um verbo modal num tempo verbal que ele não exista, pronto? Não use. Você vai ter que achar um sinônimo dele. E existe um sinônimo para o can, que é, ó, vou pôr aqui, ó, sinônimo, que é o ser capaz, hábil de. Ser capaz de. E essa expressão, essa locução verbal, ser capaz de, é um verbo normalzão. E se é um verbo normalzão, pode ser usado com will no futuro. Então, esta frase aqui, ó, para eu dizer, olha, eu poderei dirigir um caminhão, que você completaria aqui no seu material, tá? Fica assim, ó. I will be able, ó que lindo, to drive a truck. Fala sério, que letra linda. Então, o que que acontece? Olha aqui, ó. Verbos modais só se usam nas formas em que eles se apresentam. Quero transmitir a ideia deles num outro tempo verbal, use outra palavra que dê a mesma ideia. Vamos fechar com mais um slidezinho aqui, ó. Dá uma olhada, o must, coitadinho do must. O must só existe assim, no presente. Ele sequer tem uma forma do passado dele como o can tem. Mas tudo bem, vamos lá. Qual é, qual é, vamos pegar uma folha nova aqui pra nós, porque vale a pena, tá? Ó. Qual é a ideia do must, que só existe assim na forma do presente? Ele não é aquele dever no sentido de ter que fazer. A gente estudou isso. Ele indica uma obrigação. Ele é o verbo ter que fazer alguma coisa. Então, vamos imaginar, tá? Você fala, ô tio Rê, tem uma festa minha hoje aí, ó. Você vai, eu falo, putz, desculpa. Eu tenho que trabalhar, ó. I must work. Eu tenho hoje, presente, eu tenho que trabalhar. Mas e se eu quisesse dizer o seguinte, ó. Tio Rê, você me cobra. Você fala, por que você não foi à minha festa, Tio Rê? Eu falo, putz, foi mal. É que eu tive que trabalhar. Veja, não posso pegar o must. Não dá, não dá. Pra você pegar esse cara aqui, ó. E tentar jogar ele no passado como a gente faz com os verbos regulares. Colocar um ed. Isto não existe. Nossa, deixa eu riscar forte aqui pra você ver que isso não existe. Então, o que eu vou ter que fazer? Se os verbos modais só existem nas formas em que eles se apresentam, o must só pode ser usado assim. Pra eu dar uma ideia de passado, eu vou ter que pegar um sinônimo dele. Mas olha aqui na tradução. Olha aqui, ó. Eu te disse que o must significa ter que fazer alguma coisa. E ter que fazer também pode ser dito assim no inglês. Ter que. Have to. Só que have to é verbo normalzão. E verbo normalzão eu posso mexer nele. Então, pra eu dizer aqui, ó. Passado. Passado. Vamos anotar aqui, ó. Passado. A ideia da frase. Eu não fui à sua festa porque eu tive que trabalhar. Ó. Eu. I. Tive. Passado de have. Had. I had to work. Pronto. Eu tive que trabalhar. É ou não é fácil? Agora, dá uma olhadinha aqui, ó. Mesma coisa para o futuro. Eu não posso colocar o will junto com o must porque são dois verbos modais. Acabei de explicar isso por causa do can. Mas eu posso usar um sinônimo do must no futuro. Então, pra eu dizer aqui, ó. No futuro. Future. Olha, sinto muito. Eu não irei à sua festa porque eu terei que trabalhar. Eu vou fazer o quê? Eu vou usar o meu amiguinho will de futuro. Mas não posso colocar o must. Então, eu uso o sinônimo dele. Tá aqui, ó. I will have to work. Eu terei que trabalhar. Pronto. É assim que esse cara funciona e isso nos permite que agora a gente possa ler um textozinho curto com aplicação de verbos modais ali dentro pra você perceber como isso é uma prática recorrente como os verbos modais eles são realmente muito comuns na língua inglesa. Tá legal? E são muito úteis, né? Dá uma olhadinha aqui, ó. E, aliás, eu sempre trago uns textos assim, né? Esse texto aqui, você vai perceber, é um texto real. Eu gosto muito de texto informativo. Provas de inglês de qualquer instituição, tá? Você vai pegar aí qualquer vestibular futuramente. Você vai pegar aí qualquer concurso público. Sempre são textos informativos, autênticos. Ninguém cria o texto do nada, tá? Olha o que ele diz aqui, ó. In India, uned women are a social stigma and a financial burden to families. But without cash or consumer goods to offer a groom, they have little chance of marrying. Last week, a young man took his own life in an attempt to provide dowries for his two unmarried sisters. Unemployed and without job prospects, Sunil Kumar, 19, hit upon the idea of selling his organs. Although the trade in human organs is illegal, many impoverished Indians sell their kidneys. Calma que já vai aparecer o verbo modal. Mas olha o que ele diz aqui, ó. Na Índia, mulheres não casadas, unwed, quer dizer, solteiras, tá? São um estigma social e um fardo financeiro para as famílias, né? Porque as famílias querem mais é que alguém pague o dote, enfim, que alguém leve as filhas e passe a sustentá-las, tudo bem? Olha o que ele diz aqui, ó. Mas, sem dinheiro ou bens de consumo para oferecer para um noivo, né? Então você oferece para o noivo, ó. Eu pago aqui o dote da minha filha porque ele vai assumir todas as despesas dela, né? Eles têm, né? Elas, as mulheres, elas têm poucas chances de se casar. Na semana passada, um jovem homem tirou sua própria vida numa tentativa de fornecer dotes para suas duas irmãs não casadas. Desempregado e sem perspectivas de trabalho, o Sunil Kumar, de 19 anos, teve a ideia de vender os seus órgãos. Olha isso, gente. Embora o comércio de órgãos humanos seja ilegal, muitas famílias, né? Muitos indianos pobres vendem seus rins. Caraca! Olha o que esse texto termina dizendo aqui, ó. Assuming that additional organs could be harvested from his body if he were dead, Kumar hanged himself from a ceiling fan. Pronto. Tá lá a presença dos verbos modais, do must, do could, tem mais um aqui, do can. Eles são bastante comuns dentro da língua inglesa. Vamos continuar lendo? Esse texto é sensacional, né? É sensacional, não pelo conteúdo dele, que é triste, mas pela questão do conteúdo linguístico dele dentro do assunto que nos interessa. Olha aqui, ó. Num parágrafo desse tamanho aqui, ó. Could be, verbo seguido de, verbo modal seguido de verbo na forma básica. Depois aqui a gente já tem na sequência, o must be, daí já temos o can be, e já temos aqui, ó, esse cara aqui, se você voltar uma aula atrás, você vai perceber que quando a gente falou de verbos modais, eu falei desse cara aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Esse would, ele pode vir acompanhado do verbo have, mais um outro verbo ainda. O nome dessa estrutura é past modal, e tem uma vantagem. Ela pode ser traduzida ao pé da letra, do português. Agora, vamos lá, vamos lembrar de uma coisa. Esse would não tem tradução literal. Tá bom? Então, ele vai fazer junto com o have, o verbo terminado em ia. Funciona assim no inglês, ó. Toda vez que você tem would, mais um verbo do lado dele, ele faz com que o verbo do lado dele termine em ia. Então, se você fala would study, você tá falando estudaria. Se você fala would like, você tá dizendo gostaria. É isso que ele faz. Então, vamos ler aqui, ó. Presumindo-se que órgãos adicionais pudessem ser colhidos do seu corpo se ele estivesse morto, o Kumar se enforcou de um ventilador de teto. O garoto se matou pra vender órgãos, quer dizer, pra alguém vender os órgãos dele, pra ter dinheiro pra casar as duas irmãs. Bom, o seu esquema saiu pela culatra. Backfire quer dizer quando o tiro volta, ou seja, sai pela culatra. porque todos os casos de suicídio devem ser feita autópsia, nenhum dos seus órgãos pode ser transplantado, ou seja, não pode vender nada. Tem que ser feita autópsia. E a venda de órgãos é ilegal na Índia, tá? A sua família atingida pela tristeza, ou seja, grief stricken, a gente vai traduzir como muito triste, diz que em nenhuma situação, em nenhum evento, eles jamais teriam vendido os órgãos do Sunil. Ou seja, nem que ele quisesse isso, jamais fariam isso. Então, enfim, a família jamais toparia fazer algo ilegal. É isso, meus queridos. Essa é a nossa aula, que tivemos a oportunidade de ver a presença dos verbos modais em loco. Eles são extremamente importantes, agora, cabe você a praticar. Nos vemos na nossa próxima aula com conteúdo novo. Bye!